Arrastando o chinelão Sanfoneiro puxa o fole, não deixa o bala esfriar Cada um com seu amor, sem ninguém contrariar A morena chega a funga da poeira levantar Quero ver todo mundo no salão Arrastando o chinelão Quero ver todo mundo no salão Arrastando o chinelão Quero ver todo mundo no salão Arrastando o chinelão Quero ver todo mundo no salão Arrastando o chinelão Vamos, vamos minha gente Vamos todos balançar Sanfoneiro puxa o fole, não deixa o povão parar Esse som é brasileiro, vamos todos balançar Quero ver todo mundo no salão Arrastando o chinelão Quero ver todo mundo no salão Arrastando o chinelão Todo mundo agarradinho O suor chega a pingar Sanfoneiro já cansado, mas promete não parar O forró do chinelão Vai até o sol raiar Quero ver todo mundo no salão Arrastando o chinelão Arrastando o chinelão Vai até o sol raiar Arrastando o chinelão Vai até o sol raiar Arrastando o chinelão Vai até o sol raiar